O que é o senhor? Então, vamos lá. We can say we are the common man, we are not used to do speeches in Canada or whatever. So I want to just express myself, because there are many people that are not on the stand. Because this is the speech march of the world, so that we want to just share our news, So that we can give a better road map to our people. So that's what I want to say. First of all, I want to say that the government is going to be very competitive. I want to say that the government is going to be very competitive. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 O que nós experimentamos é o que nós estamos fazendo. Nós não sabemos o que nós vamos fazer. Mas isso é um grande effort que nós temos que fazer para gerar o remédio para os generadores para chegar a Xavi. Ou se nós vamos relaxar assim, o que vai acontecer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Então, como nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo o que nós vamos fazer. Nós temos todos os nossos equipamentos. Nós temos todos os equipamentos, nós temos todos os equipamentos, e é muito fácil de conectar pessoas. Nós temos que, nós não temos que conectar, nós temos que nos conectar, porque, por isso, Só por isso, você pode... Agora, no ramalhado, não é? Há 14 clubes em Kurufe, e há 14 famílias, que têm todos os presidentes, e todos os famílios. Mas há alguns anos, há alguns anos. Mas eu sei que isso está acontecendo. Porque é a tecnologia. Então, a tecnologia, que não é? Então, a tecnologia, Então, aqui, se a diferença não, não é? 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 mas nossos vozes são tão diferentes que nós não somos capazes de concluir e apresentar o que nós queremos para a sociedade. Então, o Namahata Okuntha está tentando fazer um grande esforço de como melhor que nós podemos conectar pessoas, nós podemos coadir pessoas e colaborar. Mas nós vamos conectar, nós vamos saber onde nós estamos. E quando nós começamos a comunicar com os outros, nós podemos saber o nosso problema e o melhor que nós podemos dar a solução para isso. E quando nós nos comunicamos, nós podemos perguntar como fazer isso. Nós temos que comunicar, comunicar, comunicar e comunicar. Para isso acontecer, nós temos que ter uma data de todos os outros. Agora, comunicar, comunicar, comunicar e comunicar e comunicar e comunicar. Agora, comunicar, comunicar. Então, Veldem Par. As coisas que usem vamos ao Competer. Víbal as pessoas um alito, numa estudante o nosso estado, por que as pessoas que são são? Quantos alunos são? Quantas mulheres são? Quantas pessoas são? Quantos são os demorados? Quem são todos um educado? Quem são todos unempoidados? Então podemos nos pensar que essa pessoa aqui tem esses problemas e o que as pessoas podem fazer isso? Número 1 da conta Nós não sabemos que há uma organização econômica, mas não sabemos que há uma organização econômica. Nós falamos, e 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 nós falamos. Então, nós falamos que é só um lugar para colocar uma forma de ação, pois nós vamos fazer a vida de um grupo de um grupo que tem em um grupo de um grupo que tem em um grupo que tem! Vamos fazer uma volta de um grupo de um grupo de número de 15, 16 ou 100 anos. A gente não está aqui, mas não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. O que a gente está aqui. A gente está aqui. Então, aqui está. Just a minute of 30 minutos. Agora, a gente está aqui. Então, a gente tem que continuar com isso, e aí, a gente tem que ter 4 litros, e tem que ter o próprio efeito. E aí, então, não há condições. Então, 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 nós estamos organizando o nosso grupo de dados, e que nós estamos nos comuns, e que nós estamos nos comuns, e que nós estamos nos comuns, e que nós estamos nos conectando. E todos nós estamos nos comuns. o que é que é o país? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, não quero fazer muito tempo, de uma maneira que não vamos pensar no que é o que é o que é o que é. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não vamos lá. Mas uma maneira que nós vamos Então, eu venho e viremos com os dados. Esse é o meu dado, por favor, peixe-se. E 50... A sociedade que eu fiz, eu fiz. Esse é o que nós queremos trabalhar. Então, esse é o que nós estamos fazendo. Nós temos 14... São Sanko, Esse distrito, Alho, Então, nós estamos tentando... Nós temos 1,6 milhaf milhaf milhafãs na Portendipar G hoop-de-sistri. Nós queremos que seja todos os 5 milhafãs nos um ato. Então, eu pudo, e fale, que, nós podemos ir aqui e... e que, que, que... Hoje, eu não sei, quem está no seu lado, mas, quando nós vamos ter tanto tempo, eu pudo, que eu puder, pra um lugar弄, que que, 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 que. Amém. Eu acho que todos os estudantes têm acesso a todos os Estados Unidos, mas também os estudantes, os professores têm acesso a todos os Estados Unidos. Acho que eles têm que fazer isso. Então, nós vamos fazer um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Estou um bom dia. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.